Bom galera, estou passando hoje aqui para mostrar como é que está o nosso feijão aqui. Como é que está a nossa roça de feijão. Olha o jeito aí, já cobriu a terra toda. Já cobriu tudo. Está carregando agora, já está amanhecendo azul de flor. As florzinhas bem azulzinhas. Está pegando um carrego bom agora. Nosso milho aqui também já está aparecendo as primeiras bonecas já, de cabelo vermelho. Aqui já está perto de a gente comer o milho assado. Ali tem mais. E o nosso feijão está carregando, cheio de flor. Está os canivetes aqui. Aí, os bairzinhas pequenininhos aqui, tem umas maiores. Está bonito pessoal. Mês de março aqui. Graças a Deus choveu bem. Começou a chover no dia 10 e entrou abril agora. Hoje já é às 5. E ainda continua chovendo. Está chovendo quase todo dia. As bairzinhas desse aqui já está bem grossas. As florzinhas bem azulzinhas aqui. Olha aí galera, o jeito. Está bonito, viu? Tem boneca aqui no milho por todo canto. Está bem. Bom de caminhada para a gente tirar aí o feijão. As florzinhas. Bonita aí está. O jeito. Bonecazinha aqui. Está bem vermelhinho. É isso aí galera. É a nossa roça aqui no sertão. Quando no inverno aqui, pessoal, é show de bola. Está bonito, está bonito. Cerrando ali. Aí, olha. O feijão está carregando galera. O feijão aqui é o zevarel. Feijão zevarel que a gente chama aqui. O zevarel da bairroxa. Show de bola galera. Isso aí. Valeu. Um abraço a todos. Tamo junto.